E eu já peço para adotarem os três Cs. Curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante para este programa romper a bolha do algoritmo do YouTube. Então já deixa o seu like aqui embaixo, porque vamos começar direto e reto. Sabe quem foi a pessoa mais rica da história da humanidade? Pois é, segundo historiadores, esta pessoa foi um homem que viveu pelos anos de 1300 na África. E teve uma fortuna que, se atualizada pela inflação até hoje, supera os 400 bilhões de dólares. Mais do que Jeff Bezos, Elon Musk e Bill Gates juntos. Mais do que o PIB da Noruega e da Irlanca. Ia falar da Irlanca, é um novo país. Mais do que o PIB da Noruega e da Irlanda combinados. Na época, ele tinha mais de um quarto de todo o dinheiro do planeta. Este homem foi Mansa Musa, o imperador do Mali. Aqui no noroeste da África. Aqui não, né? Porque eu não sei se vocês estão vendo o mapa. Bom, mas se tiver o mapa é ali, tá? Vocês entenderam. Durante o seu reinado, que converteu o Mali ao islamismo, ele ficou famoso pela sua peregrinação em 1324 para Meca, a cidade sagrada do islamismo, onde há hoje Arábia Saudita. Essa jornada de ida e volta durou dois anos. A sua procissão, por quase 4.400 quilômetros, incluiu 60 mil homens e mulheres. 12 mil escravizados, todos vestidos de seda e carregando sacos com provisões e vasos, com dois tilos de ouro cada um. Também foram vários cavalos e dezenas de camelos que carregavam entre 50 e 300 quilos de ouro. Musa não só deu ouro para as cidades onde passava caminho de Meca, incluindo Cairo e Medina, como trocou presentes e lembranças com os regentes locais. Aliás, ele gastou tanto ouro nessas regiões que ele foi responsável por um surto inflacionário e reduziu o preço do metal a 25% do seu valor original, levando a economia da região ao colapso, do qual só se recuperaria 12 anos depois. Em sua volta, ele anexou a cidade de Tumbuctu, ou Timbictu, depende se você achar no Wikipedia, você vê com nomes diferentes. E lá investiu pesado na maior universidade do mundo da época, a Madraça de Sancoré, trazendo arquitetos, filósofos e juristas para ensinar. Este centro chegou a ter 25 mil alunos matriculados e a guardar quase 700 mil livros e escrituras. Mais do que a famosa Biblioteca de Alexandria, no seu auge, uma das mais belezas, sete maravilhas do mundo antigo. A biblioteca não a... Não faz tudo de novo. Demorei muito. Mais do que a famosa Biblioteca de Alexandria, no seu auge, Biblioteca de Alexandria, uma das sete maravilhas da história. Pois bem, Mansa Musa reinou por 25 anos, no Mali, quando morreu aos 57 anos, em 1337, deixando um legado cultural que entraria na história mundial, ainda que pouco conhecida fora do continente africano, Oriente Médio e parte da Europa. Tá vendo? O café também é cultura. O café também é cultura. O café também é cultura.